E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, garalho! E eu tô aqui no começo desse vídeo, garalho, pra lembrar vocês de deixar o like nesse vídeo, garalho! Porque o like é muito importante, e a forma de vocês me dizerem que querem mais vídeos com essa voz do garalho, garalho! Beleza, garalho? Então se inscreve no canal também se você for novo, e não esquece de me seguir lá na Twitch também, garalho! Lá tem live todo dia, às 8 horas, eu tô ao vivo, ó, tem até no anúncio ali, ó, todos os dias ou quase, garalho! Não é todo dia que eu consigo cumprir esse desafio, o link tá na descrição! Então é isso, garalho, bora pro vídeo, que tá bem bacana, e é nóis! Eu vou pegar minha marada, eita! Eu vou pegar minha marada, eita, meu irmão! Você vai passar o 2018 na maca, indo pro hospital, caralho! Os caras tão voltando pra me expulir aqui no jogo! Corre, né, garalho? Vai expulsar mesmo, mano? Filha da puta! Olha a risada com essa voz! Soltei, mano, aqui em casa, mané! Festa, caralho! Olha os caras no chat! Desabilitando o eletrônico! Socorro, garalho! É agora! Tô cercado aqui! Eu mesmo tô chorando aqui, não podia! Na moral, tem um cara comigo aqui, véi! Peguei ele! Você tá fazendo chorar de mim! Assim que é bom, garalho! Então, agente das forças inimigas! Caralho, pegaram o marretão, garalho! Vai que eu fico sem a marreta, porra! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Caralho, os caras não gostam de nós, meu irmão! Caralho, joga na rua! Você é burro, cara! Que loucura! Na janela aqui de casa, garalho! Coitado do seu vizinho, mano! Foda-se esse povo, meu irmão! Solta mais um, solta mais um! Calma aí, daqui a pouco eu solto! Deixa dar um tempinho! Nós chamamos a polícia, vocês vão chamar a polícia! Entrei pra perder, garalho! Porra, nem joguei! Você é louco, cara! Solta, solta! Ô, Zói, tá aí indo, Zói? Eu continuei, caralho! Se quiser jogar mais, vambora! Na geral, aí ainda, garalho! Eu tô! Tô aqui, caralho! Aí sim, cara! Vambora então essa porra! Vou até soltar um foguete aqui, calma aí, já ajeitar! É que aqui, a casa aqui, garalho, junto com o boteco do meu avô, eu tô pegando lá no boteco mesmo! Ele vende rojão, velho! Isso aqui é o apito, na verdade, apito de vara, garalho! Tá boa! Esse aqui é o apito, vai te fazer, mano! Resta um último agente aliado. Era uma Ashe, tá ali ou não morreu? Beleza, garalho! Resta um inimigo. Inimigo desativando uma bomba. Deshabilitar os ativadores deles. Desativador localizado. Proteja as bombas e deshabilite o desativador. Vocês deshabilitaram o desativador. E aí, sucesso dos aliados na missão. E aí, radical, meu irmão! Pô, sai, vou lançar um desafio pra você. Pô, garalho, manda aí, já vamos entrar até a música daí, entra aí. Só vai, meu irmão, manda! O chat é que nem doido, mas tá doido. Ih, garalho, tô puxando igual louco, eu vou morrendo essa porra! Pô, Resta, esse aí não usa o YouTube, não, pô. A voz parece, mas não é não. Aí, morri, mas levei meus dois, galera. Desafio aceito e cumprido. Pô, Zóio, essa tua voz aí tá modificada então, né, tio? Tô com problema na garganta, pô. Não pode ter uma voz assim, cara. Nem fudei, você acha que essa voz era minha mesmo? É a Capitã Marvel, amor? Não, não era, não. Tá votando, moleque? Quê? Tá votando, não? Votando? É? Votando no quê? Você não tá na tela do jogo, não? Não. Cara, nem fudei, né? Nem fudei, hein, você puxou... Você puxou a queada? Isso, mano, eu tava aqui pensando. Sabe que o leco tá off, mano? Nossa, nem fudei. Nossa, mas ele meu jacal ainda. Vai tomar, não. Desdaçados. Não deu nada aqui embaixo. Os caras tão quitando, mano. Os caras do time quanto quitou. Porra. Os caras quitou, mano? O que vocês fizeram com eles? Humilharam? Eu só matei eles, só. Outro quitou também. Desiste. Ah, desistiram. O quê, mano? Nem fudendo, todo mundo quitou, mano. O que é essa, velho? Ainda bem que eu sou doc. Nossa. Por um momento eu achei que era cadeira, velho. Eu pensei que ia morar, a merda de Deus. O que é isso? Cadê o leco, velho? Você entrou numa zona, tem que controlar. Ai, ai. Cuidado a volta, ai. Sua posição foi comprometida. Repor munição! Vem de 38, velho. Vem de 38, velho. Não, deixa eu me tocar, velho. É mal, tá? Deixa eu me tocar. É que eu sou muito bom com essa porra, mano. Desculpa aí, velho. Caralho, chega a áudio. Tem cachorro aí, relatindo essa porra, mano. Olha, você tomou de onde, velho? Lá de baixo, nem fiei o nome dessa porra. Eu não sei, tá? Caralho, Fênix. De graça. Vem cá, velho. Você não tá chegando, porra? Por que foi tão rápido? E aí, Fênix? E agora, qual o plano? Nenhum de dois pode dar TK. Que felicidade de jogar. Mas o caiu aí pra mim. Quem? O caiu, o segundo dele. Eu dei um TK nele, ele devolveu. Eu tive que matar ele. Não tive opção. Vou deixar comigo, cara. Eu não posso matar, não. Eu tenho que matar, meu. É mesmo. Mantém a área e as bombas protegidas. Saliu aqui. Ah, vale. Morreu! Falei que eu tô pompando a edição, mano. Eu tô pompando a edição. Foi muito bom mesmo, velho. Eu não preciso mais, caralho. Apertei, falei que eu tô enviando pro YouTube. Filha da puta. Agora não é, filha da puta. Fudeu, vou tomar uma facada. Ai, tô cego. Cusão. Otaque. Matei ainda. Opa, faz esse arrombado na faca. Eu falei que era na faca, porra. Tá vindo um cara aqui. Nossa, eu quase matei, Igor. Termite meado. Eu matei. O cara a gente conhece. Mandou, falou que ele tá com a voz fina tentando fazer um vídeo. Tá plantando, gente. Plantando. Ah, não vi. Que dia que tem vídeo novo no canal. Semana que vem, caralho. Qual que vai ser o vi, Ed? Dá um spoiler. Desliguei na parede do hospital, caralho. O cara que tava... Ai, que fosta. De onde eu tirei isso, mano? Vira essa voz de filha da puta. Relaxa, caralho. Tô entrando, porra. Vou morrer também. As suas costas? Calma. O adictador, garante o round dele, mano. Vou me suicidar ali, mané. Vou me suicidar. Morri já, porra. Caralho, irmão. É, tá um aliado. Um salve pra mim, caralho. É nóis. Você vai dar dinheiro pro Alec ou comida pra ele? Vou dar um supapo na torre, se tu não cala a boca, porra. Então manda um salve. O cara vai me comer, quer ver? Ai, ai, ai. O cara tá vindo aqui, você vai me encontrar. Quer passar o quê? Ô, Black, essa é a minha última. Demorou? E aí, caralho, beleza? Como é que nóis tá? Vem que tem. Vamos nóis, porra. Não se mata se não, Alec. Puta merda. Caralho, pessoal. Olá, Marilene. Foda, tocando a música, caralho. E aí. E aí?